Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã, do dia 17 de 8 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, bem relevante, especialmente para quem está novo no canal, para entender como é que o canal funciona. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, fechamento mais para o positivo, dependendo do portfólio, misto, com volume também misto. Alguns ativos mais casados com volume geralmente negociado, outros mais baixos por um bom tempo no dia, volume muito baixo negociado. Acontecimentos, a gente tem a via podendo mudar de nome, nada demais, só a possibilidade de mudança de nome da via. No dia de ontem, a gente fez um comentário mais longo sobre a questão da possibilidade de um follow-on. Então, quem quiser entender, está na abertura de mercado do dia 16. O CAD aprovando com remédios, o consórcio entre UltraGras e SuperGras Brás, isso é importante para a gente por causa da outra par presente ainda no portfólio, atendo avaliando o follow-on de até 250 milhões de reais. A Azevedo e Travassos também avaliando o follow-on para financiar projetos. A inadimplência caindo, pelo que indica o Serasa, ainda alta, mas caindo. O governo dizendo que o apagão, o que teve anteontem, se não me engano, foi por erro técnico. Um bom tempo para começar a entender o que aconteceu para o governo. As taxas de CDB pré-definido, pré-fixado, com queda generalizada, o começo do movimento que deve causar migração de capital para outros ativos, possivelmente mercado financeiro. Desculpa, a Bolsa de Valores. A Tesla reduzindo o preço na China pela segunda vez em menos de duas semanas, é o que a gente acompanha ali. Mas, por curiosidade, a tendência de mercado de veículo elétrico, a Bolsa caindo pela décima segunda vez consecutiva, quebrando o recorde de 53 anos, reforçando a clareza de que isso é histeria coletiva. Os ativos que eu estou observando mais de perto, bem focado ali em via, pets e azul. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba o vídeo com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde, muito possivelmente para uma análise. Valeu, galera, beijão!